Neste sábado, três e quinze da tarde, no dia da criança, tudo o que ela faz se torna mágico. Penny McPhee, a babá encantada, no Cia Aventura. Cinco e vinte da tarde, o jornalismo verdade entra em ação. Cidade Alerta. Sete e quarenta e cinco da noite, informação de primeira, Jornal da Record Especial. Oito e meia da noite, um grande sucesso filmado no Rio de Janeiro. O Incrível Hulk, no Cine Maior. E logo após o Cine Maior, vem novidade por aí. Fica esperto que a partir deste sábado, o Legendários começa mais cedo, dez e quinze da noite e eu conto com você. Sábado é na Record.